Terminei de ligar o Harrier, agora eu preciso taxiar esse avião até a pista e decolar Aqui nos controles tenha certeza que você está na aeronave correta Se você quiser ver um vídeo mais aprimorado sobre os controles Na descrição desse vídeo vai estar os links Então eu tenho uma playlist bem completinha para o Harrier com vários vídeos E nesse vídeo aqui o joystick, todos os botões que você vai precisar para essa aeronave O Nose Steer Wheel, que no Harrier tem 3 funções Então é para destravar um alvo, o Nose Steer Wheel propriamente dito E o Zoom na tela do Maverick Ele vem mapeado com esse comando aqui, a bandeirinha do Windows da esquerda mais a letra N Park Break Tem essas 3 opções, eu uso On, Off Mas dá para clicar com o mouse Wheel Break Tem o esquerdo, direito ou ambos Se você for usar Wheel Break para todos, tem que mapear um botão aí ou uma tecla do seu teclado Obviamente O leme para a esquerda e o leme para a direita Aircraft Rudder Left, Aircraft Rudder Right Flap Flap tem 3 posições O Cruise, o Auto e o Flap Stall Tem essas outras opções aqui para você usar em um botão só E também precisa mapear Porém, dá para clicar com o mouse Gear Também dá para clicar E a água Água para decolagem Take Off E água para pouso Também dá para clicar Estando em V-Stall O Hood vai estar com essa simbologia Então, para taxiar e decolar E pousar, você vai usar o V-Stall O Park Break fica aqui O comando do Nose Steer Wheel É importante falar que esse avião tem dois níveis De manobrabilidade no chão Então, estando o Anti-Skid em On Ele faz curvas mais abertas O Nose Steer Wheel estando aqui Nessa posição para baixo Ele vai fazer curvas mais fechadas Normalmente, quando está em um aeroporto Você vai usar aqui em On Estando aqui em On Vamos deixar já o Flap Total E a água Para Take Off Joga para cima essa chave O Nosele do motor Tudo para frente Uma posição de decolagem Rolando na pista normal E aí, aqui no HUD Você vai ver esse Cast Então, eu soltei o Park Break A aeronave está rolando E aí, mesmo que eu jogar O HUD Tudo para a direita ou para a esquerda Ele não faz nada Então, eu vou segurar O Nose Steer Wheel Apertado E aí, agora Ele me dá a opção de manobrar Normal Só toma cuidado Que se você estiver virando E soltar o Nose Steer Wheel Mesmo que você movimente os pedais Ele vai continuar virando Se eu precisar fazer uma curva muito fechada Eu liguei aqui o Nose Steer Wheel Ele desligou o Antes Kid Que é como se fosse um freio ABS E aí, ele vai me avisar Que estou sem o Antes Kid E aí, você vai ver Que o Nose Wheel Steer Está aqui no HUD Ele me libera Uma condição de manobra A qualquer momento Porém, se você estiver em alta velocidade Num pouso e frear Assim, você vai derrapar na pista Isso aqui é para usar Em cima do deck Do porta-aviões Se eu apertar E segurar o Nose Wheel Steer Ele vai me dar uma condição De fazer manobras Muito fechada E propriamente Ele vira em cima Do próprio eixo Beleza Você vê ali Nose Wheel Steer Então, eu vou voltar Então, eu vou voltar isso aqui Para o normal Aqui na pista Fica Bem tranquilo Para manobrar Segurei aqui apertado No Nose Wheel Steer Soltei Com o avião reto Quanto menos mexer No momento da decolagem Melhor Porém, esse avião aqui Ele decola bem rápido A água já acionada A água já acionada Flap na posição Tudo para baixo Vou acelerar Está usando água E aqui diminuindo E aí, se eu segurar O Nose Steer E fizer pequenas Correções De boa Puxei Já subiu Gear up Flap em alto E desliga a água Bem simples E fácil Uma decolagem convencional Com o heavy Se você gostou Perde dois segundos Aí, clica no joinha Participa E se você achar Que vale a pena Se inscreve aí no canal Valeu E até a próxima